Recapitulando, conforme os eventos do vídeo anterior, alguns ou até muitos outros fatos ocorreram que mudaram um pouquinho o layout, o esqueminha aqui, se você observar aqui em cima da página agora, estou na guilda Serdric de Giza, eu estava em uma outra guilda aleatória que eu tinha entrado só para poder fazer os eventos e melhorar o farm, um dado muito importante que talvez você não saiba, Nightwood é um jogo de farm, sendo um jogo de farm, você tem que fazer várias atividades repetitivas para conseguir evoluir o seu personagem, assim como qualquer outro jogo de farm, se você joga Roblox, joga qualquer jogo desse gênero, você deve entender isso, então eu estava fazendo as minhas atividades cotidianas, no caso da progressão de Nightwood, para você fazer uma farm rápida e efetiva, você tem que comprar gemas, eu não vejo isso como um player, eu não gosto muito de jogar em forma play to win, eu prefiro jogar sempre free to play, eu gosto muito de me divertir com jogos, mas eu busco jogos que não arranquem dinheiro do meu bolso, de certa forma, e que me tragam diversão, de vez em quando você acaba investindo, comprando uma skin, algum item específico, quando você tem um certo apreço pelo jogo, você compra mesmo, mas por enquanto, todos os jogos que eu entro para jogar pelo celular, é para um passatempo, uma diversão, e fazer alguma divulgaçãozinha, curtir com vocês aqui em alguns vídeos, daí eu estava na guilda, nessa guilda aleatória, e não estava rolando nada, os membros, os mestres da outra guilda, da guilda deckzinho de busca, não encontrei nenhuma guilda interessante, achei melhor, de melhor forma, fazer a minha própria guilda, então, eu tinha para fazer uma guilda aqui, o interessante desse jogo aqui, apesar de ele ter a possibilidade de você utilizar dinheiro para poder fazer uma evolução rápida, como eu acabei de falar, comprando gemas, comprando gemas, você consegue desbloquear todas as manoplas, comprar armaduras mais fortes e tudo mais, então você eleva o seu potencial de raridade no jogo, mas o nível de XP de experiência, você só consegue na gameplay mesmo, só jogando durante a gameplay, mas como eu estava dizendo, todas as gemas para fazer uma guilda, são só 50 gemas, é uma coisinha, puxa, muito pouquinha, se você fizer duas ou três missões diárias, você consegue essa quantidade de gemas, todas as missões diárias, se não me engano, dá 20 ou 30 gemas por dia, então, aqui eu já tomo um total de 592 gemas, mesmo depois de ter gastado, eu não sou muito gemado, então eu não fico gastando muito com as gemas do jogo, eu não fico gastando os itens do jogo, na verdade eu gosto muito de guardar os itens para algum evento especial, ou para fazer alguma evolução específica de ferramentas, de armaduras, de qualquer coisa, né, que vá precisar futuramente, então eu estou sempre guardando, mas um dado muito importante, apesar de você poder comprar com gemas, como eu estava falando, o jogo ele te dá a possibilidade de você fazer qualquer tipo de evolução, comprar qualquer tipo de coisa, fazer uma join, fazer uma guilda, tudo no decorrer do jogo, dentro da campanha do jogo, com as missões e as quests que o jogo tem, então você consegue fazer tudo que você quiser fazer dentro do jogo, jogando, literalmente jogando, aqui por exemplo, agora eu acabei de despertar o monstro da guilda, que está escrito na mestre da guilda, porque ele é um boss, né, ele é um boss fight, então ele é o boss da guilda, e vou derrubar ele aqui, conforme eu vou executando essa missão, essa é mais uma das missões do jogo, umas missões cotidianas, eu posso fazer uma quantidade quase que, quanto que eu consegui de batalhas com esse monstro, para mim vencer ele, para mim vencer esse ser beast aqui, esse monstro da guilda aqui, eu preciso ter um pedaço de carne, né, uma coxinha de frango lá, que eu utilizo para poder fazer, fazer essa, é o preço, né, igual para entrar na gruta, você tem que pagar um preço de tocha lá, porque digamos que a gruta é um local escuro, aqui você tem que jogar uma isca no mar, que seria um pedaço de, uma coxa de gado, alguma coisa assim, para conseguir atrair essas criaturas e você depois combatê-las, no caso aqui, dá para ver pelo braço desse dragão aqui, que ele está atrapalhando os barcos, as embarcações aqui, ele está destruindo os barcos, então você atrai ele, dá para você ver o colar dele, blindão aqui, né, esse colar aqui muito topo, aí ele está destruindo algumas embarcações, então você vai, como herói, cavaleiro, derrubar esse monstro, afugentá-lo, para que ele pare de atrapalhar as embarcações, o livre comércio aqui, nos territórios de Astela, muito provavelmente, porque a ilha da guilda fica na orla de Astela, aqui bem pertinho, então, aí, essa seria a motivação sua para estar vencendo esses monstros, e cada vez que você vence ele, você vai ganhar um ponto, um nível de pontuação, e essa pontuação, depois vai ser convertida em cristais, e esses cristais você vai poder comprar itens para melhorar tanto o background da guilda, está melhorando, conseguindo armamentos mais raros, e etc, ou seja, mais uma atividade no jogo que te possibilita fazer a gameplay e conseguir itens evoluir sem necessariamente gastar dinheiro de verdade, entretanto, se você quiser não passar, esse sacrifício, porque o jogo, ele é muito inteligente, ele tem a estamina, então, você não consegue fazer um certo limite, você tem um certo limite, você não consegue ficar ilimitadamente jogando, jogando e jogando, você tem um limite diário de combates, então, se você quer uma gameplay mais rápida ainda, você pode comprar, daí, essa energia que custa gemas, mas é muito baratinho, você tem 20 gemas, você enche completamente o deck de energia que precisa para fazer todas as batalhas, e dá para fazer batalha para caramba. No caso, esse serbista aqui não tem como vencer ele, assim, de prima, para chegar, eles são 7 rounds, são 7 combates por vez, que eu atraio para a praia aqui, eu consigo fazer 7 combates nele, e os últimos combates, ele está com um level muito alto, todas as vezes que eu venço ele, ele volta no segundo turno, no próximo combate, com um nível muito mais elevado. Bom, essa é a minha guilda, eu fiz ela, está aí, eu espero que vocês gostem, se alguém se interessar, é só digitar lá na aba guildas, Sir Drake de Giza, vai aparecer lá, toda a galera que já está fazendo parte da guilda, eu montei ela agora, bom, não agora, agora, mas eu montei ela recentemente, e vamos para cima, vamos fazer essa guilda aqui ficar bem forte, e estourar no ranking mundial, aí sim, o ranking mundial pesadão, hein, a guilda Drake de Giza estourando aí, vamos nessa, o jogo ainda tem muitos níveis nessa campanha, para eu conseguir evoluir, eu vou tentar evoluí-los online aqui com vocês, fazendo toda a campanha do último vídeo, para esse vídeo, eu ainda não te subi nenhum nível, estava no nível 16, ainda no nível 16, que eu queria subir o nível junto aqui, dentro da gameplay, vamos lá? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para quem está assistindo esse vídeo pela televisão, ou utilizando computador, alguma mídia que não fica de pé igual um celular, esse jogo, ele é um jogo que foi desenvolvido com esse formato único, assim, ele é de pé mesmo, como redes sociais, como Instagram, TikTok, o formato dele é de pé, do jogo inteiro, e fazê-lo, eu vejo muitos Youtubers que fizeram fazer esse jogo no formato na horizontal, fica um pouco, assim, perde um pouco a qualidade e fica muito longe, apesar da qualidade, espero que a renderização não fique muito pixelada, se ficou, me desculpe, eu estou tentando renderizar o melhor possível, mas tem várias questões, só que, vejo que apreciar esse jogo no tamanho original dos personagens, no formato original, fica muito melhor. Então é isso aí, vamos fazer aqui a gameplay, vamos tentar subir de nível, eu estou no nível 16, o objetivo é chegar aqui no nível 17, e até o nível 100, falta muita coisa na campanha, e eu quero fazer essa campanha, a campanha desse jogo aqui, contando com vocês a respeito do modo história, como funciona o modo história do jogo, se vocês quiserem, nós podemos fazer outros vídeos recapitulando, contando direitinho, passo a passo da história do jogo, da gameplay, mas só para recapitular na lembrança aí, você é um cavaleiro, você é uma pessoa, um mandarilho, que é encontrado por Sir Drake, Drakeison, um velho veterano cavaleiro da fúria, que estava protegendo o portal, que faz ligação com esse mundo, e o mundo dos Dark Ons, os Dark Ons eram criaturas que vieram de outra dimensão, são criaturas polidimensionais, que vieram de outra dimensão, tentando dominar esse mundo, após duas grandes guerras, a Guerra do Pico Branco, e a Guerra de Askan, onde ocorreu a morte de todos os grandes heróis do mundo de Astran, inclusive para selar esse portão e a passagem desses Dark Ons, que estavam perturbando a paz em todos os mundos, influenciando o coração de todas as criaturas que têm coração forte, no caso, por exemplo, monstros, demônios, tasgos, servos, bandidos, que estavam sendo influenciados e dominados por esses Dark Ons, e dominando territórios em nome deles, ocorreu as duas grandes guerras, e a princesa Titânia, a futura rainha dos elfos, morreu nessa grande batalha, selando o portão, impedindo o crescimento e a evolução dessa guerra, dirigida pelos Dark Ons. Passado algum tempo, o Lord Karnon, que fazia parte da Ordem dos Cavaleiros da Fúria, a Ordem é essa que foi instituída para proteger esses portões e manter a Ordem em todos os continentes, que também utilizavam-se da grande manopla, essa manopla que tem o poder de te dar todas as habilidades dos grandes heróis que venceram ou lutaram nas grandes guerras e morreram nelas com o mesmo propósito. Todos os heróis que tinham o propósito de defender seus reinos ou que estavam lutando a mesma guerra contra os Dark Ons. Todos esses heróis, eles te transmitem através da manopla, através das gemas que ficam na manopla, que de maneira mágica e alquímica, conseguem transmitir a sua sabedoria, seu poder, seus golpes de ataque, fazendo-lhe companhia, fazendo companhia literalmente para você em todas as batalhas. Todos esses heróis te acompanham como se fossem pokémons. Desculpa a comparação. Mas, de fato, eles te acompanham e você os utiliza para vencer as batalhas. Bom, esse é o resumo do início do jogo. Depois disso daí, você se treina com o Brakenson para entrar dentro da Ordem dos Cavaleiros da Fúria e participar, porque o Brakenson está recrutando pessoas em potencial que possam ajudá-lo a recuperar a honra dos cavaleiros e, novamente, manter os portais em segurança, derrubando as intenções malvadas, as intenções perversas de Lorde Caron que está sendo corrompido ou manipulado ou, talvez, se deixando manipular pelos escuros Dark Ones. Quando você se junta com o Lorde do Brakenson, você sobe nas suas primeiras missões para libertar os vilarejos mais próximos à praia. Aí você vai passar por Charcomar, a primeira cidade, e depois você vai chegar onde está o vilarejo, o primeiro vilarejo de mineradores, coisa essa que mantém a economia em todos os continentes, a mineração, tanto mineração de Telurian, mineração de ferro, mineração de ouro e mineração de gemas. Telurian tem vários níveis de peculiaridade, vários níveis de raridade. E o primeiro nível que você vai encontrar, uma mina de Telurian que está sendo dominada pelo grande Tasgo barra Goblin gigante chamado Gorbath. O Tasgo Gorbath, ele está impedindo a prosperidade e a passagem das pessoas pelo rio Etin. Existe a ponte estreita do rio Etin que faz ligação com a segunda parte dessa área continental em Astelan, onde o Gorbath, esse Tasgo, está predominando, trazendo o terror ali para os vilarejos de Maulgan, vilarejos que fazem parte das minas também chamadas de Maulgan. Então você vai enfrentar ele, derrubando esse Tasgo gigante, você consegue a liberação dessa mina de Tasgo e consegue a liberação de vários outros vilarejos seguintes. Aí você vai conhecer o torneio, o salão do torneio, entre outras coisas que você vai conseguindo liberar, os mestres das caças, vai começar a fazer suas caças e seus trabalhos, todas as caças nada mais são do que você impedindo os bandidos de continuarem a trazer o terror em todas essas regiões. Dentro dessas caças você consegue itens muito valiosos. Seguindo adiante, no próximo continente, na próxima ilha, além ponte, você vai se deparar com os Prados Altos. E lá nos Prados Altos, o seu primeiro inimigo é Necros. Necros, ele está trazendo sombras também sobre toda a região, aquela região continental ali. O que ele faz? Ele é um necromante, já diz o nome, Necros, não por isso, acho que foi só uma pegadinha esse nome, mas ele fazia parte de uma ordem religiosa que o expulsou, ele foi expulso dessa ordem religiosa e acabou se rebelando nas nações contra as nações, trazendo orlas e orlas de mortos vivos. Necros, em questão, ele não tem diretamente uma relação com os Dark Ons, apesar de estar fazendo o serviço que lhes agrada muito, que é dominar os territórios, trazendo a escuridão, enfraquecendo os corações para que as pessoas possam se entregar para as vontades dos Dark Ons. Assim, os Dark Ons têm maior facilidade de dominar. Então, esse território está sendo totalmente dominado por Necros. O necromante, você vai matar vários mortos vivos, vai encontrar com o Sacrário, o Sacrário é um local, uma região onde você consegue recuperar os seus heróis. Por isso que eu digo que foram os Sacrários, os templos Sacrários que conseguiram trazer essa magia de unir a alma dos heróis às gemas das manópolas. Porque existe uma magia, uma magia celestial, uma magia toda misturada com alquimia, toda bagunçada. tem os sacerdotes dos Sacrários, tem vários personagens que você vai estar descobrindo na história e muito provavelmente foi alguma magia dos Sacrários que uniu a alma, o conhecimento e a experiência desses heróis para mesclá-los nas suas gemas. Então, você poder empunhar essa manopla e ter a experiência e a força de todos esses heróis. Muito bem, depois você vai passar de novo pelo portal onde você conheceu o Drake. Às vezes o portal vai estar aberto, às vezes ele vai estar fechado. Quando ele estiver aberto, você vai lá e dá umas pancadas lá e fecha ele. Esse é o objetivo de você estar lutando no portal. Porque o objetivo dos Cavaleiros da Fúria é manter o portal fechado. De vez em quando ele abre e começam a vir alguns seres obscuros do outro lado. Então, você tem que dar umas porradas lá para fazê-los voltar para dentro. É mais ou menos por isso que o portal sempre abre e você vai lá lutar. Aí, depois, você vai encontrar com o Neclus, dá um couro nele, bota ele no lugar dele e assim, Neclus como Gorbarte vão fugir para a gruta. Eles ficam escondidinhos lá com medo e de vez em quando você vai lá e dá um pega neles para eles saberem o lugar deles. Eles ficarem lá quietinhos e não saírem a prontar mais. Fechou. Aí, você segue para os Prados Altos. Logo, você vai passar pela Vila dos Sacrótes, a Planície dos Sacrótes. Tem a Vila dos Sacrótes. Inclusive, várias das armas e equipamentos iniciais que você ganha em nível épico são deles. Eles têm toda uma linhagem de armaduras, armas e espadas. São conterrâneos. Eles são pessoas que moram ali há um certo tempo. Aparentemente, vieram de algum lugar. São meio que uma característica mongol. Sei lá, tem aquelas armas que lembram das armaduras mongóis antigas, assim, meio chinês, meio coreano. Sei lá, alguma coisa assim do gênero. Na minha opinião, lembra muito as armaduras mongóis, da Mongólia. Mas, dali você passa para aquela região, você já vai chegar direto na cidade do Reino dos Prados Altos. É a primeira grande cidade que você vai chegar. Depois que você chegou na grande cidade do Reino dos Prados Altos, coisa essa que eu já falei outra vez, eu acredito que esse era um reino, uma cidade que era reinada por um dos grandes reis da Antiguidade. lembrando que existiam três, a Rainha Titânica, a Princesa Rainha Titânica, existia a Rainha Crisca e o Rei Escar. Eu, depois, posso estar fazendo um vídeo sobre cada um desses reis e seus reinos, o que representaram, qual era o valor de cada um deles para os Cavaleiros da Fúria, porque eles entregaram suas vidas, honraram com suas vidas cada um desses reis, seus reinos e suas histórias. E, como eu estava dizendo, Prados Altos, muito provavelmente, segundo a linha histórica, lembrando que a Titânica morreu aí nessa guerra e a guerra foi, a Guerra de Askan foi bem aí na margem do Pico Branco, bem próximo a essa região do mundo. Eu acredito que essa cidade, por ser tão grandiosa, ela abrigava um desses grandes reinos ou era uma grande capital desses grandes reinos, hoje conhecida como o Reinado dos Prados Altos. Tanto é que ele tem um nome mais pomposo e tudo mais e é uma cidade bem próxima, uma cidade bem rica. Bom, só para terminar esse resumo, porque o objetivo aqui é fazer esse resumo para chegar até o ponto onde eu estou. Depois que você luta contra o Cavaleiro dos Prados Altos, o ser dos Prados Altos, ele se autodenominou com o nome da própria região, para ver que ele era meio orgulhoso, muito provavelmente você mata ele depois no final, que ele liberta dos milicianos aquela região que estava sendo dominada com mão de ferro por fortes impostos e tudo mais. O cara estava dominando ali como um ditador cruel ali, daí você consegue remover ele do poder e pronto, a cidade está liberta, daí você pode transitar, fazer compras, livra essa região do jogo. Daí você segue adiante para Miriam, conseguindo passar pela ponte, mais uma ponte que estava fechada fechada por causa dessa dominação dos milicianos. Seguindo para Miriam, você vai enfrentar os pântanos, vai conhecer os pântanos e ali existe toda uma outra história de um cenário de uma outra grande guerra, que é aonde estamos no jogo. Aqui em Miriam, aqui tem várias outras liberações e vários outros monstros que fazem parte da história. E o primeiro grande boss fight que você vai enfrentar, o que agora faz parte da campanha, é o Um Palumpus Rex, que é uma criatura mágica, é um fungo gigante que foi criado pelos alquimistas por magia e alquimia proibida. Ele vive nos profundos dos pântanos de Miriam, defendendo sua região. Ele é um animal, ele é um monstro, mas ele é um animal territorialista que está apenas defendendo o seu território da invasão de estranhos. O território dos pântanos tem muita história também pra contar e vários detalhes. Agora que nós chegamos aqui, eu contei toda a linha cronológica até aqui. Se por um acaso você quer conhecer toda essa linha cronológica em detalhes, posso fazer outros vídeos, deixe aqui nos comentários. Mas também tem os vídeos anteriores do início dessa trajetória de Draco de Giza, desse personagem, onde você pode seguir passo a passo com dublagem que eu fiz os vídeos dublado, dublando todo o tutorial inicial do jogo, todos os primeiros dez níveis leves que são basicamente o tutorial do jogo. Por isso, agora eu fiz um resumão de todo esse tutorial que é o começo do jogo, que também conta com a campanha à história do jogo. Para chegar aqui no nível 17, onde nós vamos finalmente continuar a evolução para o nível 60, mas contando também todos os detalhes da história, do modo história da campanha de Nice to Road. A campanha aqui nos pântanos, o caminho do pântano, ele tem uma campanha um pouco diferenciada, onde você vai encontrar um dos amigos do Ser Draken, diferente do primeiro confronto que você enfrentou um cavaleiro da fúria que não era tão amigável assim, agora você vai encontrar um dos ex-amigos conhecidos do Ser Draken. Então, será uma campanha que vai revelar vários detalhes, inclusive sobre essas criaturas mágicas. Da onde vem todas essas criaturas mágicas? Explica um pouco também sobre a origem de todas essas criaturas mágicas, inclusive o Ampalupus Rex, que é um fungo, como eu falei, criado por alquimistas. Então, muitas criaturas mágicas foram realmente criadas por humanos que estavam descobrindo coisas novas depois das invasões dos Dark Wons, que começou a evoluir daí por conta das guerras. As guerras fazem isso, evoluem a ciência. Isso daí é um fato que a humanidade já viu várias vezes. As guerras acabam impulsionando as pessoas a criarem coisas e pesquisas e armas e evoluir automaticamente sobre essas atividades bélicas que vêm na guerra. Muito bem, eu sou Eliseu Rodrigo, esse aqui é o canal Bit Raivoso. Nós vamos evoluir na estúdio o máximo possível. Vou mostrar para vocês o modo história e como se faz uma campanha sem gastar nada, totalmente free-to-player, 100% mobile. Eu estou gravando, editando e jogando 100% mobile. Por isso, eu confio, eu tenho certeza que você que já chegou até aqui já deixou aquele like, já se inscreveu nesse vídeo. Por isso, muito obrigado. Eu já vou te deixar aquele agradecimento especial. E vamos subir aqui no próximo vídeo. Já vamos enfrentar esse fungo gigante é um palupus rex. Vou mostrar para vocês como se vence um monstro do pântano aqui. Tem vários monstros do pântano. Tem suas classes também. Todos eles têm suas classes e categorias. Esses monstros aqui no pântano eles têm a categoria golem. Eles são golems porque são ajuntamentos de coisas naturais. Não sei se vocês sabem, mas na mitologia os golems são isso. Depois do próximo vídeo a gente explica direitinho o que são golems, mas normalmente golems são ajuntamentos de coisas da natureza. Antigamente se dizia, se acreditava que estava se vendo um golem quando se via lá uma árvore que se juntava com pedra que se juntava com coisa e falava está tendo vida é um golem. Sabe aquelas visagens da mata? Aquilo são golems. Daí que vem a cultura dos golems. Mas tudo bem. Um grande abraço. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e no próximo vídeo sem dúvida nós vamos chegar aos níveis superiores. Eu quero ver se a gente consegue desbloquear a masmorra. A masmorra é um farm do jogo de baú porque uma das carências do começo do jogo pelo menos até esse ponto do jogo é você conseguir os baús. E os baús você tem que estar pleiteando às vezes dentro das campanhas ou lutando contra os ladrões os bandidos para conseguir alguns baús especiais. Mas quando você desbloqueia as masmorras cada nível da masmorra é um farm de baú porque cada vez que você luta contra um um boss das masmorras você ganha um baú específico e daí você consegue fazer as missões de baú todos os dias de maneira mais fácil. Consegue até acumular quantidades absurdas de baú. Bom, um grande abraço e bora pra cima que na Steelwood tamo junto o melhor Pocket RPG de todos os tempos até hoje. Valeu! É isso aí galera muito obrigado mesmo Draco de Giza vencendo e seguindo para o próximo nível 1000 de XP olha só mas ainda é pouco a gente vai conseguir chegar no nível 18 provavelmente depois que vencer o Umpalupo Rex esse monstão do pântano que está logo à frente já vai aparecer na próxima missão um grande abraço valeu muito obrigado e até a próxima e até a próxima Obrigado.